O pagode do X-Tudo Eu tô querendo ousadia DJ Pé, escuta aí DJ Binho, escuta aí Vitor Falcão, escuta aí DJ Vaguinho, escuta aí DJ Pézão, escuta aí Bota a linguinha, tira a linguinha Passa a linguinha na minha boquinha Se fizer bem gostosinho Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento E tu se excita Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento E tu se excita Tô querendo ousadia Bota a linguinha, tira a linguinha Passa a linguinha na minha boquinha Bota a linguinha, tira a linguinha Passa a linguinha na minha boquinha Bota a linguinha, tira a linguinha Passa a linguinha na minha boquinha Eu gosto que bota, bota Hoje aqui no baile eu tô querendo ousadinha Pra você eu vou descer Rebola, te enlouquecer Se você quiser me ter Bota a linguinha, tira a linguinha Passa a linguinha na minha boquinha Se fizer bem gostosinho Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento E tu se excita Eu sento, eu sento, eu sento, eu sento E tu se excita Tô querendo ousadinha Bota a linguinha, tira a linguinha Passa a linguinha na minha boquinha Bota a linguinha, tira a linguinha Passa a linguinha na minha boquinha Eu gosto que bota, bota Transcrição e Legendas por Quintena Coelho